Brincadeira. Porque agora é aquele momento mais do que agradável para todo o grupo RCN, porque a gente vai, né, nós iremos conhecer os sortudos que apostaram mesmo, que acreditaram na promoção Pix Verde e Amarelo. Pois é, e nessa vez é uma sortuda, viu? Solaine, pode vir aqui. A Solaine, ela é ouvinte da Band FM, lá do Toca Todas com o Rodrigo. Rodrigo, vem também, por favor. Muito bem, Solaine. Vamos chegando pra cá. Tá tudo bem, querida? Melhorou, tá passando bem? Para que perca o microfone aqui. Tá tudo bem? Tá tudo bem, tremendo um pouquinho. Ô, Solaine, e aí, acreditou ou fez só por fazer? Eu acreditei. Já tinha ganhado em alguma outra promoção, Solaine? Não, não tinha ganho não. Eu fiz, eu acreditei, tô aqui. Olha aí, tá vendo? E você de casa duvidando, né? Faça igual ela, ó, manda sua mensagem, participe da promoção. Deixa eu falar com esse rapaz aí, o Rodrigo. Como é que faz pra aumentar o número de captação de ouvintes, essas coisas aí? Primeiro, bom dia pra vocês, Israel. Bom dia, bom dia. Bom dia pra Solaine. A gente tá tentando lá, né? Avisando o pessoal, porque, afinal de contas, já são quase 20 semanas presenteando aí muitos ouvintes. Olha isso, né? E a gente sabe que é um dinheiro que faz a diferença, né, Israel? Ó, a Solaine tem um caso legal de contar. Quando ela entrou em contato, a Solaine é confeiteira, né? E ela entrou em contato, ela falou assim, eu vou ganhar esse dinheiro e eu vou fazer uma doação de 100 reais e os outros eu vou usar pra comprar produto, pra fazer mais bolo e tal. Eu falei, aí tem fé, hein? E quando eu cheguei lá, que vocês tinham feito o resultado, eu não acompanhei o sorteio, né? Quando eu cheguei e vi o resultado, eu falei... Já percebeu, né? Eu fiquei assustado, falei, nossa, ela ganhou mesmo, parabéns. A senhora acompanhou o sorteio? Sim. Na hora, sexta-feira, tá aqui no TVC agora? Sim. Nossa, a Necessí não tá convincente. Mas, Danna, diga aí pra nós, pra onde vai essa doação? Então, eu tinha prometido pra Deus que se eu ganhasse esses 500 reais, eu ia doar pra uma criança carente, né, 100 reais, e os outros eu ia comprar de produto pra minha confeitaria. Então, já aproveita já o canal e já faça o merchan do seu, do sua confeitaria. Nome, telefone, endereço... Encomendas... Encomendas... WhatsApp, WhatsApp, né? É só o confeitaria, o número do telefone é 67-999-33-9600. Estou aqui. Bolo. Precisando... Bolo, rosquinha, pão... Então, o que precisar de doce, eu estou aqui pra melhor atender vocês. Ah, que delícia. Vai, Mariana. Não, mas deixa eu te falar, ela trouxe umas rosquinhas... Pra mim. Não. Ela trouxe pra mim. Ela chegou aqui e eu a recepcionei. Cadê? 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 Por favor, Ricardo, pega aqui atrás, ó, Isabelle. Tá, mas aí... Eu vou... Bom, diga aí, rapidinho. Eu vou passar pra vocês um pouquinho da rosquinha, tá? Muito bem, tá lá, ó. Valeu, é isso aí. Segura, pega o microfone aqui, Solane, pega lá pra gente mostrar pro pessoal. Tá aqui a rosquinha da Solane. Eee, é isso aí, Vantagem, hein? Olha que delícia. Não vai, tá nervoso. Tá nervoso. Tá nervoso. Tá nervoso, tá nervoso. Calma. Deixa ela abrir, que ela conhece. Mas não tem problema, não. Calma, não tem problema, não. Gente, tá aqui a rosquinha. Tá aqui. Dá pra mostrar, né? E aí, nós vamos... Eita. Tá bem fechadinho. E aí, Solane, você travou com corrente mesmo? Ah, cara. Calma, mulher. Mas não tem problema, não. Aí, ó, pronto. Tá aqui, ó, gente. A rosquinha da Solane. Mostra, Israel. Ó. Hum, já guardo, já guardo. Solane, muito obrigado. É, né? Faça bom uso desse dinheiro, que Deus te abençoe, tanto na doação, quanto no seu empreendedorismo aí que você tem, da sua confeitaria. Rodrigão, boa sorte, sucesso no seu programa. Eu que agradeço, todos vocês. E aproveitam a rosquinha. Precisando? Pode deixar. E você continua participando de toda a nossa programação. Sim, continua sim. Por favor, pode sair por aqui. Obrigado, tá?